É um show que o nosso fã-clube já vem pedindo há muito tempo, uma coisa mais íntima, mais fechada. Acho que essa é a intenção, tem que ser uma coisa especial, um caos organizado. É uma coisa especial mesmo, coisa mais para o nosso fã, de um lugar menor, de ver mais cara a cara, pessoal de endorse, de modificadores, de coves, de palhetes, de todo mundo, sabe? Uma coisa assim mais para a família, a sepultura e todo mundo que ajuda essa família a crescer. Pessoas que a gente conhece, que vivem perto do seu futuro e tudo. Então acho que é um presente para comemorar o lançamento desse disco aqui no Brasil. Essa ideia é uma coisa para suar, para tocar alto e o neguinho pirar. Coisas que só o fã paulista, infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente não tem condições de fazer isso no Brasil inteiro. Mas como a gente está mais radicalizado aqui em São Paulo, o nosso fã-clube aqui de São Paulo, acho que é uma coisa especial que é só para eles mesmo, né? Uma coisa assim que nenhuma parte do mundo tem esse privilégio, vamos dizer assim, né? De ter contato tão direto com a banda, com o quanto eles têm, né? E, pô, acho que nada mais justo do que tocar para eles especialmente, né? E para aqueles sortudos ou azarados, sei lá, que tiveram oportunidade de pegar o ingresso, né? A gente toca em um lugar pequeno até hoje, sem problema nenhum. Acho que a gente passou muito, né, depois de trocar gravadora, tocar vocalista e tudo. E mesmo quando o Martes estava na banda, a gente sempre fez esses lances assim. Eles estimulam para nós, né? Porque eu amo o que eu faço, né? Eu estou aqui porque eu adoro tocar música, adoro tocar guitarra, adoro tocar com esses caras. Então, você tem um espaço ali no palco, não importa se a gente está tocando num pacaembu lotado ou se a gente está tocando aqui num blen-blen, entendeu? Acho que a comunicação é que vale a pena. E a gente sempre tem feito na Europa, a gente faz alguns shows pequenos e tudo e eles acabam sendo os melhores, né? Que, pô, é aquela coisa de olhar o olho no olho e aquela suadeira. Que, pô, é aquela coisa de olhar o olho no olho e aquela suadeira.